Música Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz, concurso 1090 virou esquina, esse não volta tão cedo 1091 vai ter, é uma boa notícia, não é? Porque o bom apostador ele empurra a vida com a barriga, a cada semana ele renova a sua esperança que vai melhorar, que ele vai ganhar, que vai melhorar, que ele vai ganhar e vai jogando e um dia ele ganha, é assim que funciona, sempre funcionou dessa forma, porque aquilo que eu digo no final, vou repetir agora no início, só ganha quem aposta, só vence quem insiste, não tem outro jeito, não é? Que podemos falar, hein? Passamos com todos os cartões tranquilo pelo sábado e eu fiquei sabendo que muita gente caiu no Mallorca, muita gente foi seco no Sevilha, achando que o Sevilha era a cereja do bolo, mas esse bolo estava mofado porque ganhou o Mallorca. O Tottenham foi tranquilo, 4x1 em cima do Newcastle, o Internacional também da mesma forma, 4x0 goleado em cima do time da Udenese, o PSG pastou para ganhar, mas ganhou, o Nisse pastou para ganhar, mas ganhou, o Atlético Madrid suou para ganhar do Lanterna, não é? O Almeria, o Almeria, mas ganhou, o Chelsea pipocou, perdeu do Everton de 2x0, o Fulham nem viu o West Ham pela frente e muita gente foi de seco no West Ham. Time mais conhecido, mas o Fulham foi lá e meteu o 5x0, para não restar dúvida de quem é o Bam Bam Bam. O Lille, melhor na tabela, empatou com o Clermont, derrubando muita gente, inclusive nós aqui, porque o Lille era um dos meus favoritos, não é? O que aconteceu? Forças iguais do Leverkusen e Stuttgart deu empate, puxa de um lado, puxa do outro, cai sentado. O Lyon fez três no Toulouse-Lautrec, o Cádiz empatou com o Sassuna, forças iguais também, o Roma ganhando, em casa pipocou e acabou cedendo o empate para o Fiorentina. E o Barcelona perdeu de dois, fez dois, o Girona fez quatro. E como sempre aparece aquele que vem discutir comigo no WhatsApp, um inscrito que participa sempre do Bolão, adivinhem quem é? O velho e bom Cazuza, dizendo, olha, vai de Barça seco que ele ganha, esse Girona não é de nada, é cavalo paraguaio. Eu falei, não, eu vou no Girona, e deu Girona, tá vendo? Sempre o Cazuza vem aqui, querer meter o bedelho no meu Bolão. Ei, Cazuza, agora vai ter o Bolão, hein? Bolão da Mega da Virada, e você nunca se esqueça que, só ganha quem aposta, Bolão do 1091 também. Só vence quem insiste. Não dê mais um passo que eu corto a corda. Não dê mais um passo que eu corto a corda. Não dê mais um passo que eu corto a corda.